Salve, rapaziada! Voltando aqui com o Mega Man X2, a fortaleza de Sigma. Vamos aí atrás desse careca safado e da nossa tão lendária treta com zero. Vamos aí, duas fases. Essa música é do caramba. E eu falei que a gente ia no Buster, né? Contra o Zero. Praticamente, cara, não tem por que usar outra arma contra os X-Hunters, né? Daria pra usar a bolha no Violence. E dá pra usar a Minha Magnética lá, né? No Sérgio's. Vai levar de Buster. A única coisa que eu vou fazer no Sérgio's é antecipar a luta com o Gigacrush. E como eu falei, gente, tem algumas luta assim que são arrastadas. E a proposta agora é fazer um vídeo mais dinâmico, sabe? Pra galera que não curte muito vídeo longo, tipo, eu adoro vídeo longo. Mas tem gente que não gosta, parece que são a maioria. Então, quem quiser, mano, vai ter as playlists aí no YouTube, eu deixo tudo lá. Quem quiser ver um por um, tipo, picado... Ah, hoje eu vou ver esse aí, 10 minutos aí. Outro dia eu vejo outro. Mas quem quiser ver tudo aí numa paulada só, tem a minha playlist lá, viu, velho? Eu sei porque eu gosto muito desse sistema aí de playlist do YouTube. Ah, safado, vai me matar nada? Aê, esquitei o bicho. Então vamos na Buster, né? Vamos na Buster. Porque a Buster é vida. Buster é saúde. Buster é tirambaço na cara dos mano. Dá um sopro arma, viu? Só sopro. Pro canhão do Mega Man, só isso. Canhão... Buster igual a essa do Mega Man X2 é linda. Ah, eu vou morrer. Com certeza eu vou morrer. Eu vou ter que usar um Sub-Tank. E eu vou usar, viu, gente? Eu vou lubar, né, meu? Não tô jogando pra... Pra ser fodão, não. Tô jogando pra me divertir. Beijo, 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 beijo. Beijo, mano. Ai, eu adoro quando essa pedra tá no caminho dele, cara. Ai, agora eu não gosto, não. Agora eu não gosto mesmo. Engraçado que ele não trocou a formação até agora, né? Isso vai me possibilitar ganhar essa dupla. Só mais um. Morreu. Ai, galera apertado, viu? Apertado. Vocês já viram que eu vou sofrer com o Zero, né? Eu vou ter que encher o Sub-Tanks, mano. Porque o Zero vai ser 30. Eu nem lembro quais são os padrões dele. Eu sei que o padrão dele deve ser tipo... Toma, tirambaço na cara. Toma, tirambaço na cara. É fogo, viu? É fogo, é fogo. O cara é só o robô mais parrudo, linha dura que tem na série. E os caras dizem tipo... Ah, não, não vamos tentar estudar o Zero e tentar reproduzir ele, não. Vamos não. Aqui o lance é esse, né? Aqui eu acho que eu vou ter que ficar um pouquinho quieto pra acertar alguns truques aqui, né? Aí. Olha isso. Ah, não era aberto. Tá bom, né? Só no damage boost. Ah, eu não consegui chegar perto. Daria pra esquipar esse carinha aqui, mas... Então vai rolar. Vamos lá, galera. Eu não vou deixar o tempo mais devagar. Vamos na raça. Isso não vai me matar. Ai, mas vai me bater que nem um trator se eu errar. Consegui. Travessia do inferno feita com sucesso. Eu podia ter esquipado esse bicho, mas tudo bem. Então vamos lá, galera. Agora vocês vão ver qual que era o uso que eu dava na minha infância pro Giga Crush. Então, primeiro você tem que ficar batendo esses canhões, mas aí você faz isso aqui, ó. Acabou. Chega de canhão. Chega de canhão. Chega de canhão. Que bicho safado, cara. Esse bicho é safado. Chega de canhão. É, né? Bom, pelo menos o Sérgio's... Pra mim, sempre foi o mais difícil. Tanto da primeira vez como da segunda. Se eu usar agora, eu morro, né? E se eu morrer... Eu não vivo, né? Ah, vá. Beleza? Esse carinha falou uma coisa muito engraçada. Ele já chama você de rock. E de profecia. E uns caramba quatro. Aí tem uma galera que acha que esse cara é o Dr. Willio. Eu gosto de pensar que o Dr. Willio usou o Willio vírus pra poder propagar a mente dele pro zero. E, tipo, isso depois foi um vírus que foi disseminado na Terra por conta da infecção do Sigma e tudo mais, sabe? Tipo, que ele realmente era um cientista brilhante, conseguiu fazer essa coisa de transferência de mente. Então, beleza, galera. Quinto vídeo acabado aí. Valeu, falou! E aí E aí E aí E aí